São Domingo Sávio Domingo Sávio nasceu no dia 2 de abril de 1842 em Rívia, na Itália. Era filho de pais muito pobres, um ferreiro e uma costureira, cristãos muito devotos. Ao fazer a primeira comunhão com 7 anos, jurou para si mesmo o que seria seu modelo de vida, antes morrer do que pecar. Cumpriu-o integralmente enquanto viveu. Nos registros da igreja encontramos que com 10 anos, chamou para ele próprio a culpa de uma falta que não cometera. Só porque o companheiro da escola que o fizera tinha maus antecedentes e poderia ser expulso do colégio. Já para si, Domingo sabia que o perdão dos superiores seria mais fácil de ser alcançado. Em outra ocasião, colocou-se entre dois alunos que brigavam e ameaçavam atirar pedras um no outro. Atirem a primeira pedra em mim, disse, acabando com a briga. Estes fatos não passaram desapercebidos pelo seu professor e orientador espiritual João Bosco, que a igreja declarou santo, que encaminhou o rapaz para a vida religiosa. No dia 8 de dezembro de 1854, quando foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, Domingos Sávios se consagrou à Nossa Senhora, começando a avançar pelo caminho da santidade. Em 1856, fundou entre os amigos a Companhia da Imaculada, para uma ação apostólica de grupo, onde rezavam cantando para Nossa Senhora. Mas Domingos Sávios tinha um sentimento, não conseguiria tornar-se sacerdote. Estava tão certo disso que, quando caiu doente, despediu-se definitivamente de seus colegas, prometendo encontrá-los quando estivessem todos na eternidade, ao lado de Deus. Ficou de cama e, após uma de muitas visitas do médico, pediu ao pai para rezar com ele, pois não teria tempo para falar com o pároco. Terminado a oração, disse estar tendo uma linda visão e morreu. Era dia 9 de março de 1857. São Domingos Sávio. Rogai por nós. Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho